Tá filmando isso aí? Galera, estamos aqui diretamente da Vila Cruzeiro, são 6h45 da manhã. Eu estou com o melhor atacante de todos os tempos, depois de Romário e depois de Ronaldo. Não existe centroavante melhor do que Adriano Leite Ribeiro. Sabe o que eu tô falando? Adriano, o imperador. Vocês na internet aí vão curtir. Quem quer que o Adriano vota, volta pros gramados. Vai lá na minha página e vai clicar. Porque esse cara aqui, ele vai dar o que falar. 2017 é ano de renovação. Pra todos vocês aí, sensacionalistas de merda, que falaram do cara, o Adriano vai voltar. E quando ele voltar, ele vai fazer isso aqui, ó. Faz aí, negão. Mete aqui. Mete aí. Faz aí. O mundo teve três imperadores romanos. Ele é o décimo quarto. Ele é o décimo quarto. Adriano, o imperador. Ele não vai falar nada. Não vai falar nada. Adriano aqui não vai falar nada. Porque ele vai dar um tapa na cara da mídia. Sabe por quê? Ele vai voltar. Atacando. Vou te dar-lhe uma ideia, irmão. Eu não tô de caô. Daqui a pouco tá ligado. Adriano, imperador. Tá tranquilo. É moleque. É filão, nunca se viu. Adriano vai pegar a camisa 10 do Brasil. Não tem Braimovic. Não pede Covid. Tem o Adriano. Junto com o Smith. E aí se liga só. Por favor, isso não é truque. Não tem Braimovic, nem Diego Souza, nem Hulk. E aí se liga só. Mano, eu não tô de caô. 2017 aguarda a volta do imperador. Seu amigo tá presente. Então preste atenção. Só que o imperador bate na palma da mão. Imperador voltou. Imperador voltou. O imperador voltou. Imperador voltou. Segura aí. Aí, Adriano. 2017. Toda hora vai ser aqui. O Hulk negro da Vila Cruzeiro. Segurem. É de verdade. É de verdade.